Segundo Sócrates, em sua famosa mensagem, Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, o homem já possui dentro de si todas as soluções para suas dúvidas. Ele só precisa saber acessar a sua inteligência superior ou a sua essência. Estamos vivendo na era do conhecimento. Acumulamos informações técnicas que nos capacita para viver uma vida profissional, dá status e poder. Mas o autoconhecimento nos permite fazer escolhas melhores, estar mais conscientes de nossos comportamentos, nossos sentimentos e nossas ações para que a gente possa obter um resultado positivo na vida. A pessoa com conhecimento de si mesmo sabe aonde quer chegar, para onde quer ir e o que fazer para alcançar seus objetivos. A tarefa não é fácil, mas é possível. E o bom de tudo isso é que é uma habilidade, portanto pode ser aprendida. E existem vários métodos e técnicas para isso. E uma dica simples e muito valiosa é você começar a se autoanalisar diariamente frente aos desafios da vida. Quando você estiver em alguma dificuldade, observe como você lida com isso. Você costuma olhar para o problema e fica se lamentando o que aconteceu? Ou aceita, sacode a poeira e busca uma solução? Você sabe o que te motiva? Quais são os seus desejos, suas aspirações e pelo que a vida vale a pena você viver? Sabe o que te deixa triste, desmotivado ou irritado? Você sabe que as pessoas que são mais importantes na sua vida, o que elas pensam sobre você? Como você reage diante de injustiças? Como você reage diante de conquistas? Quando nós não nos conhecemos, ficamos perdidos diante dos desafios da vida. Mas quando somos capazes de responder a essas questões, nós somos capazes de fazer escolhas mais acertadas. Porque quanto mais conhecimento eu tenho sobre alguma coisa, mais preparado eu sou para lidar com isso. Portanto, conhecer nossas emoções, nossos medos, nossas limitações e nossas habilidades é fundamental tanto para a saúde física quanto para a mental e para o nosso crescimento pessoal e profissional.